A palavra do Senhor vai dizer Eu quero trazer a memória Só o que pode me dar esperança Seja edificada através desse louvor Eu não sei qual é o momento que você está enfrentando na tua vida Mas começa a puxar na tua memória Aquilo que te traz esperança Vê se você vai se identificar com isso aqui E você se lembra que a Deus tudo pediu Por aquela bênção até conseguiu Tu era feliz, valente e lutador Mas não entende como tudo acabou Mas eu tenho uma palavra pra te dizer Deus dará de volta tudo pra você Tudo que tinha foi Deus quem te deu Tu era tão feliz e glorificava a Deus Deixe temido, valente e lutador Mas não entende como tudo acabou Mas eu tenho uma palavra pra liberar pra você Rebendei, eu canto, Arábia Meu Deus dará de volta tudo pra você Eu não sei o que te roubaram nesse tempo Eu não sei o que você perdeu nesse tempo Ará, eu te be canto, Arábia Mas eu quero te dizer que tem um Deus Que vai restituir O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te ofuscar Mas no nome de Jesus não vai conseguir O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te ofuscar Ele tenta te ofuscar Mas no nome de Jesus não vai conseguir Eu não vai conseguir Não vai conseguir Em nome de Jesus, não vai conseguir Não vai conseguir Não vai conseguir Em nome de Jesus, não vai conseguir E se o que acabou dói em seu coração Te maltratou tanto foi decepção Você já fez de tudo para se erguer Tu acha que é o fim, não sabe o que fazer Mas eu tenho uma palavra pra liberar pra você Meu Deus, nada de volta, é tudo pra você E o inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te ofuscar Mas no nome de Jesus, não vai conseguir O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te ofuscar Mas no nome de Jesus, não vai conseguir Ele não vai conseguir Não vai conseguir Em nome de Jesus, não vai conseguir As barreiras vão cair A depressão vai cair Em nome de Jesus, não vai conseguir Ansiedade vai cair As drogas vão cair Em nome de Jesus, não vai conseguir Ele não vai conseguir Não vai conseguir Em nome de Jesus, não vai conseguir Ele não vai conseguir Mas no nome de Jesus, não vai conseguir Ele não vai conseguir Ele não vai conseguir A depressão vai cair Ele não vai conseguir Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.